Só estou vendo mesmo a minha tela, então se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, é só me interromper, porque a ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, né, sobre energia solar fotovoltaica, estou trazendo aqui um pouquinho a minha visão, claro, né, com alguns dados do mercado, enfim, alguns dados sobre a tecnologia, um pouquinho a minha visão colocada sobre esses dados, né, mas obviamente que toda discussão ela é bem-vinda, né, e quando a gente traz outros pontos, outras formas de visualizar aquela informação, isso agrega bastante ao debate, né, então o título do trabalho, assim, ou da apresentação, né, já é um pouquinho assim provocativo, porque ele fala não só numa solução tecnológica sustentável, que é algo que se, se, é bem marcante, né, da energia solar fotovoltaica, energia eólica e outras energias renováveis, mas eu quero trazer aqui também o conceito do quanto essa solução ela também pode e é rentável, né, então ela é uma solução que traz todos esses benefícios ligados à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável, mas ela é uma solução tecnológica também rentável, competitiva economicamente, né, na verdade, essa inserção da energia solar fotovoltaica que a gente está acompanhando tanto em âmbito mundial e também no cenário brasileiro, e aqui a gente até pode traçar um paralelo também com a energia eólica, são dois caminhos muito parecidos, né, claro, com níveis de inserções um pouquinho diferentes, tanto no mundo quanto no Brasil, mas dá para traçar sempre um paralelo bem interessante também com a energia eólica, essas duas energias, essas duas tecnologias, elas estão sendo inseridas de maneira bastante expressiva e de maneira sólida na matriz elétrica mundial, na matriz elétrica brasileira, não só porque elas são soluções sustentáveis ligadas a energias renováveis que trazem todos esses benefícios da sustentabilidade, mas porque elas são competitivas, né, e na verdade uma tecnologia ela só ganha espaço no mercado se ela tiver competitividade econômica, né, ela tem obviamente que agregar outras características, né, a sustentabilidade é uma delas, a confiabilidade tecnológica é outra bem importante, mas elas só vão de fato serem inseridas de maneira expressiva e sólida, gradual e sólida, se elas forem competitivas economicamente, né, e a energia solar fotovoltaica, ela agrega tudo isso, ela tem sustentabilidade, ela tem confiabilidade, desenvolvimento tecnológico, maturidade tecnológica e, por fim, ela é competitiva economicamente, né, então é esse conceito, toda essa ideia combinada, integrada, que eu quero trazer aqui para o nosso debate, para a nossa discussão, né, então é com essas duas vertentes, trazendo sim sempre essa ligação com o desenvolvimento sustentável, mas sempre agregando esse lado da competitividade econômica. Eu dividi aqui a apresentação basicamente em três blocos, onde primeiro eu vou trazer assim uma visão até um pouco mais filosófica de toda a relação da civilização com a própria energia em si, né, a relação que existe de civilização, de homem, com a parte de energia, depois trazer algumas informações sobre o mercado mundial dessa tecnologia, já focando na tecnologia fotovoltaica, e por fim, depois trazer e contextualizar tudo isso no cenário brasileiro, trazer tudo isso para a matriz elétrica brasileira, né. Então, por que que ele não está passando? Trocando de tela. Estão me ouvindo? Sim, sim, agora passou. Ah, tá, desculpa. É, deu uma travada aqui, não tinha trocado de tela, mas enfim, vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, o que que essa figura está trazendo, o que que essa imagem está trazendo? Como eu falei assim, eu quero primeiro trazer uma visão um pouquinho mais filosófica da relação homem-energia, para depois a gente realmente contextualizar tudo isso nessa solução tecnológica tão contemporânea quanto a energia solar fotovoltaica, né. Esse aqui é o calendário, um calendário astronômico que ele compacta toda a história da evolução do universo, normalizando essa história para um ano, para o calendário de um ano. Ou seja, ele compacta os mais de 13 bilhões de anos que é a vida do universo, normalizando toda essa história para um ano. Porque daí a gente entende, e esse é um exercício muito interessante, porque dessa forma a gente entende onde está o nosso papel, onde está a própria história da civilização do homem, a civilização dentro dessa história do universo, né. Então, a gente começa lá, né, o primeiro instante do ano, o primeiro segundo do ano, lá no dia 1º de janeiro, com o Big Bang, né, que é a teoria aceita para a criação do universo, né. E aí a gente passa boa parte do ano, na verdade, só com a formação das primeiras galáxias, a própria formação do Sistema Solar, né. Nesse calendário normalizado, por exemplo, o Sistema Solar, ele foi formado apenas no mês de agosto. Ou seja, toda a primeira metade do ano, né, o próprio Sistema Solar nem tinha sido formado, né. Ele tinha sido formado no mês de agosto, né. As primeiras formas de vida primitiva surgiram já no mês de setembro, né. E assim a gente segue a evolução. Por exemplo, a Era dos Dinossauros teria surgido já no mês de dezembro, no dia 25 de dezembro. Ou seja, lá nas comemorações natalinas estaria surgindo a Era dos Dinossauros, que atingiram o topo da cadeia alimentar no dia 29 de dezembro. Ou seja, a gente está falando ainda em um período dominado pelos dinossauros e a gente já está praticamente encerrando o ano, né. Os primeiros hominídeos, por exemplo, teriam sido, surgiram, evoluíram já no último dia do ano, ou seja, na véspera, né, do final do ano, no Réveillon, já prestes a comemorar, né, a virada de ano. Lá às 10h48 da noite surgiu os primeiros hominídeos, né. E aqui, os últimos 60 segundos desse ano normalizado, onde praticamente toda a história do homem, da civilização, ele acontece nesses últimos segundos, né. O último período glacial, por exemplo, teria sido a 45 segundos para a virada do ano, né, para o Réveillon. As primeiras cidades de civilização, né, as primeiras cidades que se tem notícia na Mesopotâmia surgiram a 16 segundos do final do ano, né. E Cristóvão Colombo, por exemplo, chegou na América no último segundo, faltando um segundo para meia-noite. Qual é a ideia? Isso aqui é, obviamente, um exercício só ilustrativo, né, só para trazer justamente essa noção do quanto a história do próprio homem, a história da civilização, ela é só uma pequena fraçãozinha de toda a história do universo, né. Bom, nessa história, óbvio que aqui, a gente vai focar, como eu falei, né, nessa primeira parte, numa discussão mais filosófica entre energia e civilização, e quando a gente pensa na história do homem, né, na história da própria civilização, existem dois momentos bem importantes, bem impactantes, que são caracterizados por revoluções energéticas, tá, e aí que eu estou falando de revolução energética dentro dessa história de evolução da própria civilização, tá, Então, eu vou falar de dois momentos que foram revolucionários do ponto de vista energético. Então, os primeiros hominídeos, né, o início de tudo, o homem primitivo, ele basicamente era caçador, né, ele caçava para se alimentar, então ele tinha uma demanda energética que era equivalente à sobrevivência, né, ele precisava atender à sua demanda energética de subsistência, de sobrevivência. Que demanda energética é essa, né? Para um homem médio, né, essa demanda diária é da ordem de 3 mil quilocalorias, né, essa demanda energética diária que o homem precisa para a subsistência, para a sobrevivência, né, e quando a gente fala em demanda energética de alimentos, a gente utiliza essa unidade caloria, né, aí aqui a gente faz um pequeno exercício, lembrar um pouquinho das aulas de física, né, se a gente quiser converter caloria em joule, por exemplo, né, uma outra unidade de energia, né, uma caloria igual a 4 joules, então se a gente converter essa demanda diária de energia 3 mil quilocalorias, a gente vai ter em torno de 12 mil quilojoules de energia ou 12 megajoules de energia. Essa é a demanda energética diária para a sobrevivência, para a subsistência do homem, né, a mulher é um pouquinho menor, porque tem uma demanda energética um pouco menor, né, em torno de 2 mil quilocalorias, a gente está falando, obviamente, que sempre de valores aproximados. Bom, por que a gente está fazendo esse cálculo? Porque essa era a demanda energética do homem primitivo. O homem primitivo, caçador, ele tinha essa demanda energética, então é essa demanda que ele precisava extrair, né, dos alimentos, que basicamente vinham da caça e pesca para garantir essa sobrevivência do grupo, né, daquele grupo organizado bem primitivo. Aí a gente começa a fazer alguns paralelos, tá, e logo na sequência a gente vai entender toda essa discussão inicial. A primeira grande revolução energética surgiu quando o homem deixou de ser simplesmente caçador e pescador e nômade e ele passou a fixar um local de moradia, de existência, né, e ele passou a cultivar alimentos, criar pequenos animais, ou seja, surgia ali o primeiro modelo de agronegócio, né, ou seja, o homem passou a cultivar alimentos, virar um agricultor e criar pequenos animais, né. Isso aumentou a demanda energética, porque agora não era mais só uma demanda energética para sobrevivência, para subsistência, sim, para todo esse novo modelo que surgiu a partir do momento que ele deixou de ser nômade e passou a ser um pequeno agricultor, um pequeno criador de animais. Então, essa demanda energética cresceu bastante nesse homem que agora passou a ser chamado homem agrícola, homem agrícola primitivo. E a segunda grande revolução, a segunda grande revolução energética na história da civilização levou quase 2 mil anos para acontecer. Veio a partir da revolução industrial, no século XVIII e XIX, principalmente, né, onde realmente a gente teve esse período bastante significativo de aumento de demanda energética, né? E essa demanda energética, ela aumentou e só foi possível com o uso, né, da utilização dos combustíveis fósseis, né? Até a revolução industrial, toda demanda energética, ela basicamente era provinha, né, era vinha da biomassa. só que a biomassa, ela tem baixa densidade energética, né? A densidade energética da biomassa é relativamente pequena, né? E a biomassa, ela foi a principal fonte de combustível, né? Por 2 mil anos dentro da história da civilização, né? Foram 2 mil anos com a biomassa sendo a principal fonte energética da civilização. Só que, por ter uma densidade energética baixa, a biomassa nunca permitiu que o homem evoluísse nesse estágio de pequeno agricultor ou dessa denominação de homem agrícola, que tinha uma demanda energética já maior que o homem primitivo, mas ainda uma demanda energética bastante limitada. Mas foi justamente a inserção dos combustíveis fósseis, né? O descobrimento das fontes fósseis que permitiram um salto muito significativo em termos de energia, porque a densidade energética do combustível fóssil é extremamente elevada. E aqui eu vou dar um exemplo para a gente dimensionar essa densidade, né? Eu falei anteriormente que a demanda diária de sobrevivência de um homem médio, né? Só para sobrevivência em torno de 12 megajoules, né? de energia, já convertendo ali no joule, né? A demanda, a densidade energética da gasolina, por exemplo, um litro de gasolina, um litro de gasolina apenas, tem uma densidade de energia da ordem de 36 megajoules. Então, um litro de gasolina tem 36 megajoules de energia potencial ali embutida nesse litro de gasolina. ou seja, um litro de gasolina do ponto de vista de equivalência energética equivale à demanda diária de três homens, né? Isso significa que agora a gente vai começar a beber gasolina para atender essa demanda de sobrevivência. Claro que não, porque o corpo humano não processa essa energia, né? Mas se processasse, isso seria uma grande fonte de energia. Então, o combustível fóssil permitiu essa revolução energética justamente atrelada a essa altíssima densidade energética associada a esses combustíveis, né? E é exatamente essa densidade energética bastante expressiva dos combustíveis fósseis que permitiram toda a revolução industrial, né? O desenvolvimento de todo o comércio, indústria, o desenvolvimento da própria agricultura, que sempre demanda bastante energia que agora podia ser atendida por esses combustíveis fósseis, né? E esse gráfico aqui, ele mais ou menos mostra como foi a evolução no crescimento dessa densidade energética demandada pelo homem, né? Então, a gente sai lá do homem primitivo, né? O homem caçador, o homem primitivo, o caçador, onde a demanda energética desse homem era basicamente sobrevivência, ele tinha uma demanda energética baseada em alimentação para sobrevivência. Essa demanda dá ordem ali de 2 mil quilocalorias por dia, que é um valor bem médio, né? Já o homem caçador, né? Uma demanda um pouquinho maior justamente porque ele já tinha atrelado algumas outras demandas como moradia. A partir do momento que o homem passou a se estabelecer de maneira fixa, deixou de ser nômade, passou a ser agricultor, chamado homem agrícola, essa demanda energética aumentou, porque agora não era mais só uma demanda por alimentação, não era só uma demanda para sobrevivência, né? Já tem a demanda de moradia, a demanda energética para esse para esse aspecto de agricultura, pecuária, que agora já estava sendo desenvolvido. E aí o grande salto veio com o homem industrial e a revolução industrial, onde a fração de cada grupo energético aumentou significativamente e a gente chega finalmente no chamado homem tecnológico, que é o homem do século, final do século XX, nesse século XXI, onde a demanda energética desse homem é extremamente alta, né? E a gente mensura aqui, claro, isso aqui com valores médios, né? Algo da ordem de 100 vezes o aumento dessa demanda energética per capita, né? Por homem, por homem médio, né? Justamente porque essa demanda agora não é mais só aquela de alimentação, a demanda de alimentação até é praticamente a mesma, né? Claro, para sobrevivência seria literalmente a mesma, né? Mas a alimentação ela vai além um pouco da sobrevivência, né? Mas a gente vê que a demanda energética por alimentação ela até nem é tão significativamente maior, mas a demanda nos outros aspectos, moradia e comércio, indústria e agricultura e transporte, ela é extremamente alta, né? Então o homem tecnológico, ele demanda em média 100 vezes mais energia que o homem primitivo, né? E esse salto aqui de densidade energética a partir do homem industrial foi possível justamente pela inserção dos combustíveis fósseis, né? Nos séculos 18 e 19 garantindo, né? Fornecimento de energia para essa demanda crescente. Então é uma relação bem interessante que existe, né? entre demanda energética e a própria história da evolução, a própria história da civilização, né? Bom, tá dessa introdução, essa parte inicial, só para a gente entender o impacto, né? Dessa relação energia-civilização, né? Que estão bem atreladas desde o homem primitivo e chegando no homem tecnológico e o grande salto foi possível justamente pela inserção dos combustíveis fósseis, né? Agora a gente já começa a direcionar um pouco para o foco aqui da nossa discussão, do nosso debate que é a energia solar fotovoltaica. Primeiro aspecto, eu queria diferenciar um pouquinho e classificar, né? As fontes energéticas. Isso tem várias maneiras de classificação. Se fala em energia limpa, suja, energia convencional, alternativa, mas a classificação mais apropriada, né? Aqui eu julgo mais apropriada porque essa independe de subjetividades, né? É classificar quanto à renovabilidade do recurso, ou seja, classificar qualquer fonte energética em renovável e não renovável, né? Aqui é um critério totalmente objetivo, ou seja, a fonte energética ela é classificada de acordo com a renovabilidade em escala de tempo humana desse recurso. E aí aqui a gente não deixa margem para a discussão ah, uma energia limpa, é suja, é convencional, é alternativa. Quando a gente classifica por energia de acordo com a renovabilidade de recursos, a gente tem um critério bem objetivo. E aí dentro das energias não renováveis, se enquadram todos os combustíveis fósseis, o petróleo e todos os seus derivados, carvão, gás natural e inclusive a energia nuclear. E por que essa classificação é tão interessante, né? Porque a energia nuclear é um belo exemplo de que se a gente tenta classificar em energia limpa, suja, a gente traz muita subjetividade, né? E a energia nuclear é uma energia que é difícil classificar quanto ao impacto de emissões dessa fonte, né? Que na verdade ela não emite praticamente carbono, mas por outro lado ela tem outros fatores atrelados que poderiam fazer com que essa energia não seja tão mais tão explorada atualmente no âmbito mundial, tão aliada com o desenvolvimento sustentável, né? E aí quando a gente classifica com o recurso, a fonte energética de acordo com a renovabilidade, aí a gente não tem discussão, a energia nuclear está lá no grupo das energias não renováveis. E do outro lado a gente tem as energias renováveis e aí tem todas aquelas que a gente já conhece, as que de alguma forma são mais utilizadas por serem tecnologias mais maduras, mais confiáveis e mais competitivas, né? E aí a gente vai encontrar a energia hídrica, a biomassa e aí a gente chega na energia eólica na energia solar fotovoltaica, que é o que a gente quer focar aqui, é o principal foco do debate aqui, né? E a ideia dessa classificação não é colocar assim, ah, então as energias não renováveis, tá aqui o grupo de vilão e as energias renováveis é o grupo de mocinhos na história. Não, na verdade a transição energética ela vai continuar sendo mediada por essas duas fontes energéticas, né? Por fontes energéticas nesses dois grupos, né? Até, obviamente, a gente ter uma transição completa de uma matriz baseada em recursos não renováveis para uma matriz baseada em recursos renováveis, né? E aí essa classificação aqui ela é perfeita nesse sentido para contextualizar toda essa história, né? E aí trazendo agora alguns dados, né? Algumas informações da matriz energética e da matriz elétrica no Brasil, depois eu vou trazer alguns dados mais específicos sobre a energia solar fotovoltaica. Aqui tem algumas informações que certamente vocês também conhecem, já viram em algum momento, mas a ideia é trazer a informação aqui para o nosso debate, né? Então, trazer aqui algumas informações do BEM, Balanço Energético Nacional, um documento divulgado todos os anos pela empresa de pesquisa energética, né? Que é a empresa que desenvolve pesquisa na área de planejamento energético para o país e sempre traz um panorama da matriz elétrica energética do país. Eu vou procurar focar aqui na matriz elétrica, mas eu estou trazendo uma primeira informação aqui da matriz energética justamente para a gente diferenciar matriz energética de matriz elétrica que é um conceito bem importante e muitas vezes se misturam esses conceitos, né? Quando a gente fala em matriz energética, a gente está incluindo todas as formas de uso de energia, não é só energia elétrica, né? Aí vai entrar, por exemplo, os combustíveis, né? Todo o setor de transportes está dentro aqui da matriz energética. Quando a gente vai para a matriz elétrica, aí sim a gente está falando exclusivamente de energia elétrica, né? Quando a gente olha para o panorama da matriz energética do Brasil, a gente identifica que em média, obviamente, os valores variam um pouquinho ano a ano, né? Mas a gente pode observar que nos dois últimos anos, a matriz energética brasileira, o percentual de renovabilidade da matriz energética ficou muito próximo ali de 50%, ou seja, o Brasil já tem uma matriz praticamente meio a meio, né? Metade renovável, metade não renovável, matriz energética, né? Isso é muito maior do que a média mundial, que não chega a 15%, né? Aqui tem um gráfico que traz a evolução histórica da última década, né? A gente vê que esse percentual foi da ordem de 40% ali em alguns anos e depois cresceu e está chegando próximo a 50%, né? Isso, obviamente, advém muito do uso da energia hidroelétrica na matriz elétrica brasileira contribuindo para esses percentuais, né? E quando a gente olha para um gráfico parecido, mas só para a matriz elétrica, ou seja, a gente tira toda a parte de combustíveis, por exemplo, né? A gente foca só em energia elétrica, a gente vê que essa penetração de energias renováveis, esse percentual de energias renováveis, ele sobe para patamares superiores a 80%, né? A gente vê aí nos últimos anos chegando próximos a 85%, então esse é o nível de renovabilidade da matriz elétrica brasileira, enquanto que a média mundial a gente vê ali que não chega a 30%, né? E aqui também trazendo a evolução histórica na última década, a gente verifica que esse percentual obviamente ele varia um pouco porque ele depende muito das questões hidrológicas do país, já que dois terços da matriz elétrica brasileira é baseada em energia hídrica, mas esse crescimento, principalmente nos últimos anos, aqui um crescimento desse nível de penetração, ele vem também impulsionada pela inserção de outras fontes, principalmente a energia eólica, também a biomassa e a energia solar fotovoltaica também ficando cada vez maior e mais presente nessa matriz, né? Esse outro gráfico ainda com informações vindas do balanço energético nacional, né? ele mostra o perfil da energia que foi gerada no país nos últimos dois anos, os últimos dois anos completos, claro, isso aqui um gráfico de pizza dividindo a geração de energia, isso aqui já é energia elétrica gerada, isso não é capacidade instalada, embora as duas coisas estejam relativamente associadas, claro, né? Mas isso aqui já é o dado de geração de energia elétrica, ou seja, energia elétrica que foi gerada no país em cada um desses anos por fonte, né? Então a gente verifica ali que a energia hídrica, né? Ela responde aí por cerca de dois terços de toda a energia elétrica gerada no país, né? Então vem dessa fonte, esse percentual já foi maior, né? Esse percentual já foi maior, então hoje ele está aí na faixa dos 65%, e aí depois a gente vê o restante aí muito bem distribuído em diversas fontes, né? Aí em 2020, né? A gente destaca aqui já um percentual bem expressivo para a energia eólica, né? Chegando próximo ali de 10%, né? 9% de participação em capacidade instalada isso já é superior a 10%, em energia gerada no caso de 2020 chegou perto a 9%, né? Depois a gente vê também uma participação da mesma ordem, né? Da biomassa, 9%, gás natural, 8%. Em capacidade instalada a energia eólica já é maior que a biomassa, né? Mas como fator de capacidade das usinas térmicas a biomassa é maior em geração a biomassa ainda foi um pouquinho maior em 2020, mas é bem provável que já em 2021 também em geração a energia eólica já seja a segunda fonte, né? E aí a energia solar fotovoltaica está aqui representando algo próximo a 2%, né? Se a gente olha para 2019 foi 1%, anterior a isso era menor ainda que 1%, até que em alguns anos atrás era praticamente zero. Então essa é uma participação que está crescendo, tá? Essa participação vai crescer bastante na mesma esteira aí do crescimento da energia eólica, né? Energia solar hoje em participação ela já está bem próxima também em termos de geração do que se gera nas usinas termonucleares, né? Aqui é um gráfico comparativo com entre por fonte, né? Comparando 2019 2020 então a gente vê claro que 2020 é um ano bem atípico, né? Um ano já bem afetado pela pandemia, né? E obviamente o setor elétrico energético também foi impactado, né? Então a gente vê algumas fontes com redução, né? Então por exemplo a própria energia hídrica diminuiu um pouco teve, claro uma variação negativa bem pequena, né? Mas até diminuiu um pouco o gás natural também diminuiu a térmica carvão também e outra enquanto que energias renováveis cresceram bastante, né? Energia eólica teve um crescimento de 2% a biomassa quase 7% e a energia solar fotovoltaica claro um crescimento de dois dígitos mais de 60% porque, claro, né? Tem uma participação relativamente pequena ainda né? Como a gente viu ali menos de 2% na energia gerada em 2020 incapacidade já é superior a 2% e aí, claro qualquer valor qualquer variação seja para mais para menos impacta bastante, né? Mas esse crescimento aqui ele tem sido verificado nos últimos anos nesses dois dígitos e é um crescimento que tende a continuar obviamente que ele não vai manter esse ritmo sempre, né? A partir do momento que a energia solar fotovoltaica chegar em parâmetros próximos da energia eólica esse crescimento ele passa a ser mais linear né? Não tão exponencial mas esse crescimento linear ele é bastante consolidado depois como a gente vai ver mais à frente aqui na discussão a gente vai vai poder confirmar com números né? Que esse crescimento é bastante sustentável e tanto na geração centralizada quanto na geração distribuída que a gente está trazendo mais os dados da geração centralizada né? E aí aqui um panorama de crescimento da matriz elétrica em um horizonte de 10 anos né? Então isso aqui é um dados divulgados né? Pela EPE empresa de pesquisa energética então a gente tem aqui o cenário da matriz elétrica em 2021 isso aqui é incapacidade instalada e como vai ser o cenário no final da década né? Em 2030 então hoje a gente tem uma matriz de quase 190 gigawatts onde incapacidade instalada as usinas hidroelétricas representam 60% né? Só que esse percentual da energia hídrica vai reduzir a 50% no final da década né? Então a gente vai vai ter vai vendo aí um processo onde a energia hídrica ela vai sendo a sua participação ela vai vai ser reduzida na matriz elétrica ela tem sido né? Já foi até maior do que 60% já bateu próximo a 80% isso é bom do ponto de vista de segurança energética né? Porque deixa a matriz menos dependente de uma única fonte né? Óbvio que a que a energia hídrica vai continuar sendo a principal fonte né? Vai continuar representando aqui metade da capacidade instalada em geração de energia vai ser ainda maior porque tem alto fator de capacidade mas já é uma menor dependência né? Uma redução gradual de dependência de uma única fonte e quem vai suprir essa redução da energia hídrica? Justamente energias renováveis especialmente energia eólica energia solar fotovoltaica né? A gente vê aqui que a energia eólica que é esse cinza mais claro aqui né? Representando 9% atualmente próximo de 10% de capacidade vai chegar ali a quase 15% de capacidade no final da década e a energia solar fotovoltaica que hoje representa ali 2% de capacidade instalada vai chegar a esse crescimento tende a ser bem significativo aqui até é um é um crescimento meio conservador né? Está estimando ali uma participação de 3% né? Na verdade esse percentual tende a ser bem maior tá? Ele tende a crescer muito mais do que do que essa participação aqui que está prevista nesse nesse estudo da IPE provavelmente esse percentual vai ser bem maior daqui 9 anos né? Daqui quase uma década tá? Bom focando agora um pouco mais no no tema do que é o nosso debate aqui Oswaldo não sei até que horas mais ou menos aqui a nossa conversa estava marcada até as 16 mas a gente tem tem um pouquinho mais de tempo aí ou ou é até as 16 mesmo Oswaldo Oswaldo ou ou vamos seguindo aqui né? Bom se em algum momento aí o tempo se esgotar a gente a gente acelera um pouquinho aqui né? Mas o tema ele é bem interessante tem muita informação então a gente pode realmente debater por muito tempo mas focando agora um pouquinho então na energia solar fotovoltaica afinal é o tema aqui da nossa apresentação a energia solar fotovoltaica ela tem uma característica muito interessante e que é praticamente exclusiva dessa tecnologia né? Que é a capacidade de integração desses sistemas e usinas tanto na geração centralizada quanto na geração distribuída né? Então na geração centralizada enfim todo o nosso modelo de geração de energia elétrica não só modelo brasileiro modelo mundial é baseado em usinas de grande porte geração centralizada e despacho de energia mas a geração distribuída que é um conceito nem tão recente mas a inserção mais massiva da geração distribuída é relativamente recente traz um novo modelo né? de geração e consumo de energia porque nesse modelo não se trabalha com grandes sistemas grandes usinas centralizadas despachando energia e sim sistemas de geração localizados muito próximos já das unidades consumidoras de onde essa energia vai ser consumida muitas vezes integrados nas próprias edificações e aí a energia solar fotovoltaica ela é uma tecnologia única que permite essa integração né? Nenhuma outra solução tecnológica ela tem parâmetros e requisitos tão adequados para essa integração na geração distribuída né? Então no Brasil a geração distribuída ela está regulamentada pela resolução normativa 482 de 2012 depois todas as atualizações dessa resolução é o que regula a geração distribuída no Brasil e ela é operacionalizada a partir do sistema de compensação de energia elétrica e embora a geração distribuída não seja exclusividade dos sistemas fotovoltaicos na prática é na prática 99,9% dos sistemas fotovoltaicos dos sistemas de geração distribuída são sistemas fotovoltaicos justamente por essa característica modular da tecnologia que permite uma integração fácil harmoniosa da tecnologia com o meio urbano né? Que é onde vai estar a integração desses sistemas de geração distribuída isso é praticamente uma característica única dessa solução tecnológica né? E a energia solar fotovoltaica ela é inserida integrada tanto em âmbito mundial quanto também no cenário brasileiro nesses dois formatos na geração centralizada e na geração distribuída eu vou trazer alguns dados aqui que comprovam essa inserção tanto em âmbito mundial especialmente na matriz elétrica brasileira né? Então alguns dados primeiro do mercado mundial né? Do cenário mundial trazendo um pouquinho a tecnologia né? Nesse contexto mundial o que que esse gráfico aqui tá mostrando né? Um gráfico da IEA Agência Internacional de Energia Elétrica e de algumas agências ligadas a energia eólica energia solar fotovoltaica né? Ele mostra a capacidade né? Do sistema a capacidade adicionada ano a ano das energias renováveis né? Aqui a gente tem as principais né? Energia eólica solar aqui é solar fotovoltaica a energia hídrica e outras renováveis né? Então a gente vê que por um tempo houve uma maior participação até nessa inserção da energia eólica né? Mas desde o início da década já também uma adição de capacidade instalada da energia solar fotovoltaica bastante expressiva e principalmente ali a partir de 2016 2017 a energia solar fotovoltaica passou a ser a primeira em capacidade nova adicionada em termos de energias renováveis né? Então por exemplo esse último dado aqui 2020 né? Que é a capacidade em energias renováveis adicionada em âmbito mundial né? Foi cerca de 250 gigawatts somadas todas as todas as energias renováveis só a energia solar fotovoltaica representou 150 dessa capacidade né? Então hoje a energia solar fotovoltaica é a energia solar é a energia renovável que mais cresce em âmbito mundial embora também exista né? Um crescimento bem expressivo sólido de outras energias renováveis né? Panorama mundial né? Por países aqui tem uma tabela que traz um dado da capacidade adicionada só em 2020 só no último ano só no ano passado e a capacidade acumulada né? Então o gráfico aqui da tabela a coluna da esquerda traz os dados da capacidade instalada em 2020 ou seja a capacidade que foi adicionada no ano de 2020 então a gente vê que o mercado isso já acontece nos últimos anos né? O mercado ele é liderado pela China só a China adicionou quase 50 gigawatts de capacidade a sua matriz só em 2020 né? Pois aqui a União Europeia somada cerca de 20 Estados Unidos 20 e a gente vê o Brasil aqui em nono lugar com 3 gigawatts de capacidade instalada isso aqui é só na geração centralizada ou seja a gente já vê que o Brasil hoje é um dos 10 principais mercados para usinas fotovoltaicas de geração centralizada na coluna da direita é a capacidade total acumulada né? E a gente vê também que a China sozinha representa ali 250 gigawatts de capacidade instalada né? Depois a União Europeia como um todo 150 Estados Unidos próximo de 6 gigawatts Japão 70 gigawatts e assim por diante né? O Brasil ainda não aparece aqui entre os 10 mas num futuro aí de médio prazo também vai entrar nesse mercado também acumulado né? E isso representa muito, pouco né? Aqui acho que todo mundo trabalha um pouco no tema conhece bastante né? Sobre o mercado de energia sobre o setor elétrico enfim como um todo mas sempre vale a pena fazer algumas analogias para entender essa capacidade né? A gente viu agora há pouco ali que toda capacidade instalada da matriz elétrica brasileira né? Somando tudo todas as as usinas de geração térmicas hidrelétricas eólicas toda matriz elétrica somada tem capacidade de 186 gigawatts né? A gente vê que só a China tem mais em usinas fotovoltaicas do que toda matriz elétrica brasileira que é de 186 né? Só a China tem 250 giga é claro a matriz elétrica chinesa é muito maior do que a matriz elétrica brasileira né? Então só a China em 2020 instalou ali 48 isso representa cerca de mais de quatro vezes a capacidade instalada na usina hidrelétrica de Itaipu né? Vocês estão aí tão pertinho da usina hidrelétrica de Itaipu a capacidade de Itaipu é 14 gigawatts capacidade instalada então a China só em 2028 instalou 48 gigawatts em usinas fotovoltaicas ou seja instalou quatro vezes mais de quatro vezes a capacidade instalada da usina de Itaipu né? Ou seja são números bem expressivos né? A gente somar toda a capacidade instalada aqui em âmbito mundial a gente chega em algo como 750 gigawatts né? Então um terço dessa capacidade tá na China né? E mais um outro terço tá entre Europa e Estados Unidos né? E aí um terço final em outros países né? Ainda assim trazendo alguns dados do mercado mundial né? O quanto essa capacidade instalada significa em geração de energia né? Na contribuição de geração de energia então em 2020 usinas e sistemas fotovoltaicos foram responsáveis por quase 4% de toda a energia elétrica gerada em âmbito mundial né? Ou seja ainda é uma parcela pequena é uma parcela pequena mas é uma parcela que tá em crescimento e é um crescimento bem sólido bem linear bem significativo né? Essa parcela vai se tornar cada vez maior mas hoje ela representa ali quase 4% na matriz elétrica mundial quando a gente estratifica isso por país né? A gente vê que alguns países como Honduras por exemplo a energia solar fotovoltaica representou em 2020 quase 13% da energia gerada no país e é claro que Honduras é um país bem pequeno tem uma demanda energética de energia elétrica pequena né? Uma matriz relativamente pequena mas quando a gente olha alguns outros países e aí já países de economia muito maior e que consequentemente tem uma matriz elétrica muito mais expressiva a gente já verifica que em alguns países esse nível de penetração da energia solar fotovoltaica já chega próximo de 10% né? A Austrália ali na verdade está passando de 10% a Alemanha quase 10% a Grécia também um pouco mais de 9% ou seja a gente já vê que vários países e alguns países de economias bem significativas as maiores economias do planeta esse nível de penetração da energia solar fotovoltaica já está batendo ali os 10% né? No gráfico aqui da direita é a capacidade nova adicionada ano a ano né? então a gente vê assim porque na última década por que esse gráfico é interessante porque ele mostra justamente esse crescimento bem sólido e linear da tecnologia né? Então lá no início da década passada em 2010 o tamanho do mercado fotovoltaico mundial era de 20 gigawatts era uma usina hidrelétrica de Itaipu uma e meia o tamanho desse mercado esse mercado foi crescendo crescendo 17 a 19 estava ali na faixa de 100 gigawatts e o ano passado mesmo num ano de pandemia afetado pela pandemia esse mercado foi de 140 gigawatts né? Então a gente vê aqui um crescimento um salto bem significativo né? De 20 gigawatts há 10 anos atrás para 140 gigawatts atualmente né? E se a gente olha lá para o início do século 2001 2002 esse mercado era de 1 gigawatts naquele momento se rompeu a barreira de 1 gigawatts hoje é um mercado de 140 gigawatts anual né? E como a gente viu ali nos dados da estratificado por energias renováveis é a energia renovável que tem a maior fatia de mercado né? A maior parcela desse mercado né? e como ele está distribuído né? Em termos de geração centralizada e geração distribuída né? Então aqui as barrinhas em laranja são sistemas de geração distribuída né? Geralmente integrados nas edificações e em azul aqui são as usinas de geração centralizada né? Então a gente vê que esse mercado ele é relativamente bem dividido entre geração distribuída e geração centralizada um pouco maior para geração centralizada o que o que é esperado né? Já que geralmente uma usina de geração centralizada ela tem uma capacidade instalada bem maior do que né? Os sistemas médios de geração distribuída mas a gente vê assim que é um mercado bem dividido onde cerca de 60% desse mercado é geração centralizada e 40% é geração distribuída trazendo agora um panorama trazendo esse contexto e estabelecendo agora um panorama para a matriz elétrica brasileira né? Todos esses dados que a gente viu são dados em âmbito mundial né? A matriz elétrica mundial parâmetros médios da matriz elétrica mundial e agora o cenário brasileiro né? Como é que está a inserção dessa tecnologia no cenário brasileiro né? Então no Brasil a matriz elétrica brasileira essa essa solução tecnológica ela está sendo inserida tanto na geração centralizada quanto na geração distribuída aqui eu trago algumas informações da Associação Brasileira de Energia Solar e Fotovoltaica para a geração centralizada né? Então aqui a esquerda mostra a capacidade atualmente em operação e também a fatia né? do que está em construção e uma construção ainda não iniciada mas já outorgada junto a Anel né? Uma usina outorgada é uma usina que já está autorizada pela Anel para ser construída e ser inserida na matriz elétrica brasileira né? Então a gente vê que no total são 27 gigawatts de capacidade para os próximos anos né? Isso aqui num horizonte de curto prazo por isso é que aquela fatia de 3% da EPE com certeza ela vai ser superada e onde essas usinas elas estão instaladas tá? Principalmente na região nordeste e também na região sudeste especialmente em Minas Gerais né? Na verdade até a maior parte dessa potência outorgada é em Minas Gerais né? Cerca de um terço dessa potência 9 gigawatts aqui né? Mas quando a gente olha para a potência e operação que é esse verde escuro né? A gente vê alguns estados com bastante destaque por exemplo alguns estados do nordeste né? Piauí com mais de 1 gigawatt de potência instalada a Bahia com mais de 700 megawatts instalado Minas Gerais mais de 600 né? E por que que essa geração centralizada por que que usinas fotovoltais de geração centralizada estão sendo exploradas de maneira bastante significativa sólida e estão sendo inseridas de maneira bem expressiva na matriz elétrica brasileira e esse cenário vai continuar na próxima década e na verdade num horizonte aí de de 30 anos esse cenário vai ser bem sólido né? Porque ela é competitiva nos leilões de energia né? Quando a gente vai para o ambiente regulado ambiente de contratação regulada o mercado regulado contrata energia através dos leilões de energia né? E tem os N tipos de leilões de energia leilão de energia de reserva energia nova enfim tem vários tipos de leilões de energia mas a contratação de energia pensando na expansão do mercado regulado é a partir dos leilões de energia e aqui é um gráfico que mostra a evolução do preço da tecnologia das usinas fotovoltaicas de geração centralizada nos leilões de energia que a tecnologia participa né? O primeiro leilão que a tecnologia fotovoltaica participou foi em 2013 né? Ou seja a gente está falando de uma tecnologia que compete no mercado há menos de 10 anos a competitividade a tecnologia né? Ela vem sendo maturada estudada há décadas né? Mas a competitividade econômica da tecnologia ela aconteceu justamente na última década nos últimos 10 anos né? Esse gráfico aqui mostra justamente essa competitividade né? Então a gente vê que leilão a leilão né? Ano a ano esse preço foi sendo reduzido claro que esse dado aqui ele está em dólar tá? Dólar por megawatt hora então lá no leilão a menos quatro de 2019 bateu em 17 dólares 18 dólares um megawatt ora com o dólar da época isso aqui era inferior a 80 reais por megawatt hora tá? Pra dar uma dimensão do impacto desse valor uma usina hídrica de grande porte normalmente o preço de comercialização fica na faixa de 100 reais um megawatt hora ou seja a solução tecnológica ela atingiu um patamar que ela é mais barata tem um custo menor que a energia hídrica que tradicionalmente sempre foi a energia né? a fonte energética mais barata na matriz elétrica brasileira né? depois obviamente esse valor até aumentou um pouco porque obviamente boa parte dos equipamentos são importados então eles dependem do câmbio né? como nos últimos dois anos a gente teve uma disparada do dólar né? obviamente que a tecnologia ela ficou um pouquinho mais cara né? isso aqui tá cotado em dólar e aí com dólar mais alto isso aqui tem um valor um pouquinho maior né? então no último leilão chegou ali na faixa dos 25 dólares por megawatt hora né? no dólar de hoje isso passa de 125 reais o megawatt hora mas ainda assim é um preço extremamente competitivo qualquer usina termoelétrica qualquer usina termoelétrica tem um preço de comercialização acima de 200 reais o megawatt hora as usinas térmicas é gás natural que é a fonte mais barata em termos de térmicas não baixa de 200 reais um megawatt hora né? então mesmo com o câmbio desfavorável né? mesmo com essa disparada do dólar a tecnologia ela continua extremamente competitiva né? com valores da ordem de 120 reais um megawatt hora na geração centralizada isso é preço para competir com energia eólica que também tem valores nesses patamares e com qualquer usina hídrica que também vai ter valores nessa faixa né? fora que empreendimentos de grande porte para a geração hídrica estão bem limitados já no Brasil né? então hoje as soluções tecnológicas pensando na expansão da matriz elétrica brasileira as mais competitivas são a energia eólica e a energia solar fotovoltaica né? por isso eu enfatizo no próprio título aqui da palestra da discussão do debate enfim da nossa conversa que ela não é apenas uma solução tecnológica sustentável ela é uma solução tecnológica também competitiva ela é rentável tanto no modelo de geração centralizada quanto no modelo de geração distribuída né? e a gente vai falar agora um pouquinho justamente da geração distribuída né? aqui o gráfico da direita né? da esquerda desculpa mostra a evolução da fonte solar fotovoltaica no Brasil justamente nesses dois modelos geração centralizada e geração distribuída né? então a gente vê aqui o crescimento exponencial nesse momento né? é claro que daqui a pouco com uma inserção num percentual num patamar mais elevado esse crescimento vai ser linear mas é um crescimento bem sólido e gradual né? então aqui tá dividido no gráfico da esquerda justamente por geração centralizada e geração distribuída né? então o amarelinho aqui é a geração centralizada e o azul escuro é a geração distribuída então com dados aqui de junho de 2021 ou seja né? do mês passado aqui fechando o mês de junho ou seja dados extremamente atuais a geração centralizada tem algo como 3.4 gigawatts de capacidade instalada e a geração distribuída 6 gigawatts então no caso do Brasil a gente vê aquele comportamento na verdade invertido né? a gente viu ali que na média mundial 60% é geração centralizada 40% é geração distribuída no Brasil é mais ou menos o contrário né? 60% geração distribuída e 40% geração centralizada então a gente vê aí pouco mais de 3 3,5 de gigawatts de capacidade instalada isso é maior do que a capacidade instalada das usinas termonucleares somadas Angra 1 e Angra 2 né? é um quarto da capacidade da usina hidrelétrica de Itaipu é uma fração ainda pequenininha? é mas é desprezível? não né? não é e principalmente quando a gente olha o comportamento né? a gente vê esse crescimento bem expressivo nos últimos anos que foi impulsionado justamente pela competitividade econômica da tecnologia da solução tecnológica né? alguns dados da geração distribuída né? como mencionei agora há pouco a geração distribuída no Brasil está regulada pela resolução normativa 482 da ANEL ela não é exclusiva para sistemas fotovoltaicos mas na prática é isso que acontece né? 99,9% de todas as conexões de geração distribuída são sistemas fotovoltaicos né? 96,7% da potência instalada né? toda a capacidade instalada de GD no Brasil 96,7% são sistemas fotovoltaicos o número de sistemas fotovoltaicos instalados em unidades consumidoras residenciais ou comerciais que são as predominantes passa de 500 mil né? cerca atualmente de 520 mil sistemas ainda é uma fração bem pequena de todo o potencial que existe tá? mas aqui a gente também né? quando a gente olha para os dados de crescimento ano a ano semestre semestre a gente vê um crescimento exponencial e esse crescimento é exponencial porque a solução é competitiva economicamente né? o consumidor que instala o sistema fotovoltaico na sua residência ele não instala porque é uma energia renovável é uma energia limpa ele tá contribuindo com o desenvolvimento sustentável do planeta isso até pode vir junto e servir de motivador né? mas a principal razão é porque é competitivo economicamente é porque vai dar o retorno do investimento em pouco tempo ele vai economizar energia elétrica o sistema vai se pagar e ele vai ter rentabilidade e é por isso que esses sistemas estão sendo inseridos né? e essa competitividade ela é extremamente alta sobretudo nos últimos anos né? e é por isso que a gente fez esse crescimento exponencial né? esse aqui é o número de unidades que são atendidas por esses sistemas de geração como existe a modalidade de autoconsumo remoto né? um sistema fotovoltaico instalado em uma unidade ele pode gerar energia para mais de uma unidade consumidora tem as regrinhas ali a gente não vai entrar nesses detalhes né? mas tem as regras dentro da da regulação dentro da normativa né? para estabelecer os requisitos para essa compensação mas é obviamente esse número é maior chegando ali a mais de 650 mil unidades consumidoras representando ainda menos de 1% do total de unidades consumidoras do país ou seja é um mercado que ainda tem muito espaço e muito potencial para crescimento né? mais alguns dados aí sobre o setor né? de de energia solar fotovoltaica no Brasil esses dados aqui da parte superior são dados de todo o mercado né? geração distribuída e geração centralizada né? então mais de 9 gigawatts instalados na soma dos dois mais de 50 quase 50 bilhões em investimentos privados quase 300 mil em empregos gerados né? mais de 15 bilhões em arrecadação de impostos né? então isso aqui tudo são são métricas indicadores do mercado fotovoltaico e que são métricas bem interessantes aí pro mercado né? aqui um raio x da geração distribuída aonde eles estão instalados por classe né? por classe de consumo então a gente vê que daqueles 520 mil sistemas cerca de 75% dos sistemas estão instalados em unidades consumidoras residenciais outros 15% ou seja a gente chega a 90% daí em unidades consumidoras comerciais né? os outros 10% em outras classes né? por que o setor residencial ele é tão atrativo porque é justamente o setor onde se pagam as maiores tarifas de energia elétrica né? e aí obviamente quanto maior o valor da tarifa convencional de energia elétrica mais atrativo é o sistema fotovoltaico né? então as duas coisas obviamente elas estão atreladas né? esse aqui é o mapa da GD na esquerda aqui o número de sistemas e potência instalada por estado né? então no caso aqui de Santa Catarina são quase 20 mil sistemas fotovoltaicos instalados no caso do Paraná aí onde vocês estão 25 mil sistemas no sul do Brasil o estado que tem a maior potência instalada maior número de conexões ao Rio Grande do Sul com mais de 70 mil sistemas é o terceiro estado mais com maior número de sistemas os dois primeiros estão no sudeste Minas Gerais com quase 100 mil sistemas São Paulo com quase passando de 80 mil sistemas aí alguém pode falar mas não é o nordeste onde tem o melhor recurso energético o melhor recurso solar é verdade e para a geração centralizada boa parte dos sistemas estão instalados justamente no nordeste alguma coisa em Minas Gerais como a gente viu mas muitas usinas estão instaladas e estão sendo instaladas no nordeste porque em termos de recurso solar é lá que está o melhor recurso o maior recurso solar disponível em território brasileiro mas quando a gente olha para a geração distribuída que é um casamento do sistema de geração com unidade consumidora essa parte do recurso obviamente é só um dos fatores mas qualquer região do território brasileiro ele é atrativo para a instalação de sistema fotovoltaico qualquer região tem competitividade é atrativo e alguns estados como por exemplo o Rio Grande do Sul que é um estado que tem um recurso solar menor se comparado com o nordeste assim começa Santa Catarina Paraná mas tem 70 mil sistemas instalados o terceiro por quê? porque a tarifa de energia elétrica é cara Minas Gerais tem um cenário muito parecido uma das maiores tarifas de energia elétrica é no estado de Minas Gerais e aí quanto maior a tarifa de energia elétrica mais atrativo o sistema fotovoltaico e no mapa aqui da direita esses números aqui em cada estado esse aqui é o tempo de retorno do investimento do sistema fotovoltaico de geração distribuída o tempo médio e aí o recurso solar maior ou menor ele impacta um pouquinho nesse tempo de retorno então a gente vê aqui que lá na região nordeste por exemplo esse payback time esse tempo de retorno do investimento fica ali na ordem de 4 a 5 anos já no sul do Brasil esse tempo de retorno é um pouquinho maior em torno de 5 5 e meio ou seja é um pouco maior o tempo de retorno mas continua sendo extremamente atrativo lembrando que a vida útil de garantia do fabricante do módulo fotovoltaico que é o componente principal do sistema fotovoltaico é de 25 anos e o sistema vai operar até por mais tempo do que isso ou seja em em Santa Catarina o payback time médio é na faixa de 5,5 anos já no Paraná na faixa de 5 anos ou seja o consumidor ele faz o investimento em 5 anos ele recupera esse investimento e depois tem mais 20 anos pelo menos de operação desse sistema onde ele vai estar já na parte positiva da rentabilidade ou seja a gente vê por esse mapa que a atratividade econômica ela é ampla geral para todos os estados do país é óbvio que lá no Nordeste a atratividade é ainda maior mas mesmo no sul do Brasil onde o recurso solar é um pouco menor em comparação ao Nordeste por exemplo ainda assim a atratividade ela é bem interessante é bem interessante a gente vê que lá em Minas Gerais e aí se explica porque que lá tem quase 100 mil sistemas já instalados esse tempo de retorno é de 3 anos e meio justamente porque a tarifa de energia elétrica é alta e Minas Gerais já tem um recurso solar bem interessante então é um estado onde combina muito bem todos os fatores que são interessantes para a competitividade econômica da solução tecnológica que é uma tarifa de energia elétrica convencional alta e um recurso solar disponível interessante que obviamente vai permitir uma maior geração do sistema que está sendo instalado naquela região preços falando um pouquinho desses preços preços já diretos para o consumidor final aqui a associação a Greener todos os semestres lança divulga publica documentos bem interessantes bem completos sobre um raio-x do setor aqui eu só separei uma informação que são os preços médios para um sistema típico residencial de 4 kW é óbvio que o sistema que vai ser instalado depende um pouco da unidade consumidor o consumo dessa unidade se é uma unidade de consumo mais ou menos vai variar um pouquinho isso aqui é só um valor típico 4 kW aqui está o preço a evolução nos últimos dois anos mais ou menos na verdade o preço médio já para o consumidor final então a gente vê que lá em janeiro de 2019 esse preço era da ordem de 5,23 reais por watt instalado 5 reais por watt um sistema de 4 kW que é mais do que suficiente para uma residência típica uma residência típica até um pouco menor do que isso então seria 20 mil reais isso aqui é o sistema instalado e a gente vê que esse preço ele foi ainda diminuindo nesses últimos dois anos e está num patamar aí na faixa dos 5 reais por watt ou 5 mil reais por kW instalado e aqui a gente vê a estratificação da combinação esse preço o que é o preço médio do kit o kit é os equipamentos enfim e o preço da integração que é a margem a margem que a empresa integradora tem para tirar obviamente o seu lucro a gente vê até que o preço do kit ele até aumentou um pouco se a gente comparar lá com dois mil não tanto mas quase foi se manteve estável aumentou um pouquinho ou seja o preço ele absorveu bem mesmo a alta do dólar como que isso foi possível porque o preço lá fora ficou ainda menor essa redução da solução tecnológica permitiu mesmo com a alta do câmbio preços médios bem similares nos últimos dois anos mas a redução aqui para o consumidor final vem um pouco na redução do preço de integração ou seja as empresas elas diminuíram um pouquinho a sua margem potencial de lucro ali para serem competitivas no mercado que hoje é bem competitivo o mercado de geração distribuída principalmente é bem competitivo tem muita oferta de empresas representantes empresas integradoras que ofertam esse tipo de solução para o cliente residencial sobretudo então é um mercado bem competitivo e obviamente as empresas para serem competitivas dentro desse mercado elas trabalham um pouquinho com a margem de integração mas hoje esse é o preço médio 5 reais o kilowatt isso aqui é um preço médio para o mercado brasileiro isso aqui vai variar um pouquinho região a região então esse sistema de 4 kilowatts ele vai ter um custo de 20 mil reais isso é o custo de instalação não é só o custo de compra de equipamento é o custo do sistema instalado é um sistema de cerca de 20 mil reais para uma residência típica 250 kilowatt hora de consumo médio mensal que é a média do setor residencial no Brasil esse sistema aqui não precisa ser de 4 kilowatts ele pode ser um sistema de 2,5 mais ou menos 2, 2,5 kilowatts ele já atende essa demanda então a gente está falando de um investimento de pouco mais de 10 mil reais 10, 12, 15 mil reais para a integração numa unidade consumidora residencial só para ter uma comparação antes da resolução normativa o valor para um sistema típico desse seria na ordem de 100 mil reais então o custo em uma década pouco mais de uma década diminuiu de 100 mil reais para 10 mil reais é justamente essa competitividade econômica que viabiliza essa integração desse tipo de solução na geração distribuída e como é que é a composição desse custo cerca de 40% do custo são os módulos fotovoltaicos os componentes principais desses sistemas outros 20% são os inversores o equipamento que converte energia em corrente contínua em energia em corrente alternada então 60% aqui está nos equipamentos módulos e inversores depois cerca de 10% em estruturas suportes cerca de 15% projeto e instalação outros 7% custos despesas administrativas e outros 10% outros equipamentos ou seja 10% aqui 40% aqui mais 20% aqui mais 10% aqui a gente já tem cerca de 60% 70% 80% até um pouco mais 80% desse custo a empresa integradora não tem muito como mexer não tem muito como ela vai conseguir trabalhar com esses percentuais aqui reduzindo despesas custos e despesas administrativas e trabalhando aqui onde está a sua margem de lucro isso aqui não é a margem de lucro a margem é ainda menor porque tem a instalação enfim mas é aqui onde tem a margem para que o integrador nesses dois aqui esses 20% aqui onde a empresa pode trabalhar com alguma margem para oferecer um preço mais competitivo para o seu cliente isso aqui são preços para GD para geração centralizada muda um pouquinho mas a fatia é parecida também um pouco diferente mas não foge tanto desse padrão esse aqui é um gráfico que mostra as médias da radiação solar no Brasil dividida por estados por regiões e comparando com alguns outros países na verdade eu agrego aqui no finalzinho da apresentação para a gente fazer um pequeno exercício de dimensionamento de sistema isso eu sempre faço quando a gente tem ainda algum tempinho para discutir a parte finalzinha ali da conversa da palestra enfim para dinamizar um pouquinho então daí a gente pode abrir aí uma discussão se ainda tiver tempo mas isso aqui só mostra assim como como o recurso o recurso solar no Brasil em qualquer região mesmo no sul do Brasil o Brasil sul está aqui isso aqui é um gráfico box plot de distribuição o pontinho vermelho é a mediana então a gente vê que mesmo no sul do Brasil essa média ela é bem parecida com a média em países como Espanha e Portugal que são países bem ensolarados na Europa e maior até que países como Itália França e Alemanha Alemanha um país que que é pioneiro na abertura desse mercado desde a década de 80 incentiva a inserção de sistemas fotovoltaicos especialmente geração distribuída a gente vê que mesmo o Brasil aqui a região sul a mediana aqui ainda é superior a alguns países na Europa por exemplo então era isso eu agradeço a atenção aqui tem o meu contato se alguém depois quiser mandar um e-mail enfim trocar mais alguma ideia eu deixo aqui também dois sites um é o site do grupo de pesquisa que eu coordeno NTL Solar e o outro aqui vocês vão encontrar bastante informação sobre os projetos e pesquisas que o grupo desenvolve e aqui é um site do projeto de pesquisa de projeto de extensão chamado Escola do Sol que promove capacitação treinamento na área e ações de divulgação da tecnologia né então deixo aqui para depois se alguém tiver curiosidade aí quiser acessar mais algumas informações está aqui a indicação tá então agradeço a apresentação e